E aí, tô ao vivo, eita, coloquei um filtro muito louco aqui E aí, rapaziada, suavidade, tô com um filtro aqui, ó Esse filtro, o que ele faz? Troca a cor do meu zóio, que eu vou voltar pro normal aqui Sem nenhum filtro E aí, galera, salve, salve, sejam bem-vindos a mais uma live surpresa aqui Deixa eu pegar meu café E eu tava lendo um artigo agora na Forbes Resolvi parar pra trocar uma ideia aqui com vocês E não é um conteúdo que eu preparei previamente Mas que eu queria trocar essa ideia com vocês aí, ó Vários brothers aí, pedradas, chegando E esse artigo que eu acabei de ler, da revista Forbes Ele fala sobre o futuro da música eletrônica, né, pós-pandemia E isso me acendeu algumas luzes Porque é alguma coisa que a gente não tá pensando mais tanto, né A gente se acostumou já com esse cenário de pandemia Quem tá chegando aí da Bolívia, salve, salve A gente acostumou tanto com esse cenário de pandemia Que agora o que se ouve falar A frase do momento é O novo normal O novo normal E esse novo normal é porque A realidade se transformou completamente De uma maneira que ninguém tava esperando, né Do nada ocorreu um shift na nossa realidade E agora se fala no novo normal De tanto que o negócio mudou a nossa vida E agora ainda tá vindo a nuvem de gafanhotos, né Vocês viram essa parada? A nuvem de gafanhotos que tá vindo aí Já tá chegando, né Passou pela Argentina E vai chegar no Rio Grande do Sul Uma nuvem de gafanhotos, mano É uma coisa muito apocalíptica mesmo, né Mas enfim São coisas que acontecem Você vê os biólogos falando São coisas que acontecem mesmo Essas nuvens de gafanhotos Acontecem de tempos em tempos E coisa normal A gente pode acreditar que tudo é apocalipse Que tudo é o fim do mundo Que tudo tá acabando Ou a gente pode entender como uma mera Uma mera causalidade aí Seven days left O que que é seven days left aí, mano? Pra acabar tudo? Sete dias? Pô, agora que eu tô terminando de pagar o Santander Vai acabar o mundo? Pô, porra Demorei sete anos Pra terminar de pagar o Santander É, agora que eu tô quase acabando O mundo vai acabar? Pode parar com isso, mano Nem fudendo Se eu soubesse não teria pago Ia morrer devendo essa porra Ia pagá-la no No outro universo Enfim É Vocês tão me assustando com esses seven days aí Que porra é? Depois vocês me explicam É O artigo fala de dois tipos de artistas, né? Os embraced e os impacted Os embraced são os que abraçaram Nesse momento Nesse momento São os caras que Abraçaram a situação Abraçaram o novo normal Abraçaram essa nova situação E tão ali tentando extrair Algum proveito Dessa situação Em outras palavras Tentando sobreviver É Dentro dessa situação E outro tipo de produtores De artistas Basicamente São os impactados São aqueles que Tomaram Uma voadora de dois pés E Basicamente Perderam o chão, né? O que o Pedro Lula está falando aí? De acordo com o calendário Maior Houve uma correção E o mundo Era pra acabar Domingo passado E não como divulgado Em 2012 Ah, mano Os caras também Não calculam direito Essa porra, né, velho? E aí A gente fica nessa aí As pragas do apocalipse Estão chegando, né? Já tá chegando O O O grilo O gafanhoto Enfim Eu não acredito muito Nessas paradas Acho que não vai acabar não Tem muito mundo ainda Pra Pra rolar Tem muito mundão ainda Pra rolar Mas são mudanças Que acontecem, né? E a gente A gente Como Ser humano adaptável Como uma espécie Você tem que se adaptar Ao negócio São mudanças São mudanças Que Que acontecem o tempo todo E Essas mudanças Ocorrem Desde que o mundo é mundo, né? A gente teve Era glacial Teve Seis extinções Em massa A gente teve Muitas outras coisas Parecidas Ou piores Com essas que estão acontecendo agora Então Esse cenário Esse sentimento Apocalíptico Ocorre Desde Da idade média Desde que surgia Peste bubônica Peste negra Gripe espanhola Tudo isso Causou esse sentimento De apocalipse E Uma hora ou outra Isso passa E Tudo volta ao normal E volta ao novo normal Então O que acontece é o seguinte Esse próprio artigo Da Forbes Cita Os dois tipos De artistas, né? Os embraced Os que Estão Aproveitando Essa situação Não pra tirar proveito Mas que estão É Diante da situação Do covid Dando um jeito De sobreviver Estão Caçando Alguma forma De sobreviver E ele cita Alguns Tipos ali Show No tweet É Shows Exclusivos Pra fãs E aí é que surge O empreendedorismo Dentro do artista, né? E O outro tipo De artista É aquele Que é o impactado Esse Tomou uma voadora E caiu de costas E não Não tá conseguindo reagir Então O próprio Autor do artigo Que eu esqueci o nome Ele é um Manager E ele fala que Todo artista Todo artista Ele precisa Parar com essa vaidade De achar Que ele é artista E que ele não precisa Ser empreendedor Porque ele é artista Isso é uma Tremenda vaidade, né? E você Como artista Precisa Desenvolver Habilidades Empreendedoras Porque é numa situação Dessa É numa situação Dessa Que você Se depara Com uma situação Uma situação Dessa Se depara Com uma situação Você se vê Diante De um beco Sem saída E o empreendedor Ele tá acostumado A encontrar soluções Pra problemas Que parecem Impossíveis O tempo todo Porque a vida Do empreendedor É essa Ele tá lá Tranquilo O empreendedor Ele enfrenta Um covid Na vida dele Todos os meses Um cenário Tipo esse Então ele tá lá Tranquilo Ele montou A barbearia Zinha dele Aqui Tá indo bem Tá ganhando dinheiro Ganhou dinheiro Esse mês Olha que maravilha Cheio de clientes No mês seguinte Abre uma outra Barbearia do lado Aí ele tem um problema Ele tem que se virar Com aquilo Ele tem um outro problema Aí ele vai lá Porra Faz uma promoção Melhora a fachada Aí no mês seguinte Vem a vigilância sanitária E fecha A barbearia dele Porque ele tava Sem alvarar De funcionamento Então o cara Que é empreendedor Ele tá ligado Ele tá acostumado A encontrar soluções O tempo todo Pros problemas Que vão rolando E é essa mentalidade Que o artista Deve desenvolver Uma habilidade De Não se contentar Em ser somente Um artista E achar Que tudo Na sua vida Vai ser Através Das suas Apresentações Porque você Tá correndo Um sério risco Você tá colocando Todos Os seus ovos Dentro de uma Única cesta Ninguém previa Uma pandemia Ninguém tava prevendo Que todos os eventos Fossem cancelados Quem vive Só de evento Quem vive Só de gig Infelizmente Teve a sua Fonte de renda Zerada De uma hora Pra outra Sem aviso prévio Quem faz evento Tá se ferrando Mais ainda Então Daqui pra frente Qual que é o cenário Que vai acontecer Muitas Alguns países Já estão voltando Ao normal Então a gente fala Muito de novo Normal Novo normal Novo normal Mas a verdade É que A gente não sabe Se a cena Da música eletrônica Vai voltar A ser Exatamente Do jeito Que ela sempre foi Aqui Talvez Ela volte Muito mais Intensa Muito maior Ou talvez Muito menor Opa Ou talvez Diferente Que é o tal Do novo normal A gente não sabe Exatamente Como As coisas Vão voltar Ao normal Mas Eu Poderia dizer Eu poderia Prever Dentro das minhas Limitações Que Quando voltar E não vai demorar Muito Não vai demorar Muito pra começar A voltar Os mercados Vão abrir São Paulo Já tá indo Pra fase 3 E daqui a pouco Vai ter a vacina Então daqui a pouco Sei lá Daqui 6 meses No máximo As coisas vão voltar Vão começar a voltar Ao normal No máximo No começo do ano que vem Já vai ter vacina Alguns remédios Já estão melhorando Já estão funcionando mais Enfim Daqui a pouco Isso vai se resolver E o mercado Vai voltar A se restabelecer Num primeiro momento O que a gente vai ter no Brasil Dólar lá nas alturas O dólar tá Quase 5 e pouco E Um mercado Que Vai tá sedento Por eventos Uma indústria Que precisa se recuperar Então a indústria Ela vai tá Sabe loja Que faz queima de estoque É a indústria de eventos O núcleo Da música eletrônica Da indústria Da música eletrônica São os eventos Ao vivo É isso que movimenta A indústria da música eletrônica Basicamente São os grandes eventos Tudo gira em torno disso Na música E essa indústria Dos grandes eventos Ela vai voltar Com força total Porque ela precisa se recuperar E voltando com força total Vai ter Uma maior demanda Vai ter uma maior competição Entre os eventos Que vão brigar por datas Eu imagino Que Quando esses eventos retornarem Eles vão voltar Numa intensidade Muito grande Numa competição Muito maior Entre eles O que vai se refletir Em Maiores Oportunidades Para os artistas E para os consumidores Quando você tem Uma pessoa Vendendo Água de coco Na praia Só tem uma barraquinha Na praia E está a 40 graus Esse cara pode vender A água de coco A 9 reais Que ele vai vender Agora se tiver 200 pessoas Vendendo água de coco Na praia Na mesma praia Ele vai ter que vender A 2 reais Então É oferta E demanda Acontece que A gente vai ter Uma oferta Muito grande De eventos Gente querendo Se recuperar Gente Produtores de eventos Abrindo mão De um pouco Do lucro Para começar A respirar Para começar A se recuperar E Ao mesmo tempo Em que isso Está acontecendo Essa recuperação Todo mundo Querendo O seu lugarzinho Ao sol Querendo fazer Caixa de novo Querendo ganhar Um dinheirinho De novo Ao mesmo tempo Que isso acontece O dólar Está muito alto E o dólar Estando muito alto O que vai acontecer? Uma valorização Uma maior procura E Oportunidades Incríveis Para os artistas Brasileiros Eu acho que Essa vai ser Uma grande onda E Não só uma onda Mas um reposicionamento Sabe quando você Termina o jogo Do baralho E aí você Embaralha as cartas E redistribui as cartas Basicamente Eu acredito Eu Não posso estar Muito errado Mas eu acredito Que as cartas Vão ser embaralhadas E vão ser Redistribuídas Então artistas Que Que estavam aí No passado É Que construíram Suas carreiras Meio que Em castelo de areia Somente na Camaradagem Esses caras Vão Pode ser que Zere o game Para muita gente Aí Só quem tem Uma carreira Já mais sólida Que vai continuar Do mesmo jeito Que estava antes E o resto As cartas Vão ser Baralhadas E redistribuídas E numa dessa Existe oportunidade Para muita gente Que Era desconhecida Para pegar um zap Logo de cara Então Eu acredito Que Quando esse mercado Voltar Vai ser Uma das maiores Oportunidades Já vistas Na música eletrônica Na cena Na indústria Para artistas Que ainda não eram Conhecidos Porém Estão preparados Eu vejo que A música eletrônica Começou a bombar Mesmo no Brasil Festas rave Esse cenário Da música eletrônica Começou Ó O Pedrinho está falando O dólar nesse patamar É uma nova realidade Antes estava distorcido Pelo mercado O dólar O dólar não vai baixar O dólar vai continuar alto É uma Bobeira Se achar que Ai O dólar vai Vai voltar A 1,99 Vamos tirar O O O Bolsonaro E E colocar O O Lula Vamos colocar O Ciro Que o dólar Vai voltar Para 1,50 Não vai voltar Não vai Vai ser muito Difícil voltar Mano Eu não sou especialista Nisso O Pedrinho Que está aqui Sabe mais que eu Trabalho em banco Pode dizer A gente não vai Voltar com o dólar baixo Tão cedo Então Compra em dólar Compra em dólar Invistam Delta Julio falou Vai ser Line BR Para todo lado Então Vai ser uma grande Oportunidade Daqui para frente Quando o mercado Começar a voltar Eu vejo isso De um jeito Bem positivo Mas é claro Que Vai ser uma onda Que vai surgir E essa onda Vai ter a sua crista Depois ela Parte para a normalidade De novo E Eu acredito no seguinte Isso aconteceu Em 2004 2005 Quando teve o boom De festas eletrônicas No Brasil Lembra quando começou Talvez vocês não estavam Nem nascidos ainda Mas começou aí No final da década De 90 Começo dos anos 2000 Skull Beats Essas festas eletrônicas Que começaram no Brasil A bombar mesmo Conceito de rave Começou nos anos 2000 Mas explodiu mesmo Que começou a pipocar Festinha para todo lado Em 2004 2003 2005 Por aí Que o movimento Começou a Pegar tração mesmo Nesse momento Lá em 2004 Tinha DJs Nadando de braçada Por quê? Porque não tinha Concorrência Era muita festa E pouco DJ Aqui na nossa região Toda festa que você ia Eram os mesmos caras tocando Os caras faltavam Chegar de limusine Na festa Eram os reizão Alguns se sustentaram Estão no topo até hoje Como por exemplo O DJ Glenn Que é um cara Que a gente Gosta muito Eu e o Pedrinho Que está aqui A gente tocou com o Glenn Algumas vezes O Glenn já era foda Naquela época Mas Ele era um DJ local Aqui E ele se manteve Lá no topo Construindo uma carreira Sólida E ficou Agora Tinha muitos caras Que Naquela época Que nadavam De braçada Miqueda Todas as festas Rolavam Tinha caras Que nadavam De braçada Porque Era muita Demanda Tinha muita festa Para os caras tocarem Quem tinha live Naquela época Cara As festas Eram só DJs Não tinha live E aí Hoje em dia Aconteceu o que Uma mudança Bem grande Hoje em dia Está cheio De De artistas Disputando um lugar No line up Agora Nessa nova Reconfiguração Do mercado Que vai ocorrer O novo normal Eu acredito Numa nova onda Ainda Talvez Mais intensa Do que Teve em 2004 2003 E que vai ser A oportunidade Da década Para algumas pessoas Que estiverem preparadas Agora Como você vai estar Preparado para isso Com Treques prontas Com seu projeto Consolidado Então É a hora De Cada vez mais Sair do modo Lembra que eu falei No início Do artigo Da Forbes Que fala Do Embraced E do Esqueci Esqueci o outro É o vítima E o abraçado Sair do modo Vítima E Entrar no modo Embraced Faz sentido Isso que eu estou falando Ou Está muita viagem Eduardo Na sua opinião Qual é o caminho Para a galera Que está iniciando Embarcar nessa onda Quando acabar A pandemia Rafa A melhor coisa Que você pode fazer É Não perder tempo É não perder tempo Com bobagem E terminar E terminar suas treques Como que é perder tempo Às vezes você fica Estudando um monte de coisa E não coloca em prática Às vezes você fica Perdendo tempo Estudando Coisas Que não vão Te levar Para o resultado É muito melhor Você pegar Um pouquinho De conhecimento E transformar aquilo Em resultado Colocar a mão na massa Partir para cima Do que você ficar Acumulando Uma bagagem Enorme Assistindo todos os vídeos Do Youtube Querendo zerar o Youtube Então DJ Moniz Está terminando O curso da PME Na quarentena E produzindo mais Tem gente Que está aproveitando A quarentena Para isso Cara Aproveita esse momento Está todo mundo em casa Termina treques Mano Termina treques Se você já está Produzindo Já está Já está no nível De terminar Algumas treques Cara Foca num álbum Foca Foca Em Business Não só Na sua arte É cagada Você achar Que você é um artista E que o mundo Vai te dar Todas as respostas Vai te dar Todas as recompensas Porque você É um artista Que recebeu Um dom divino Não é assim Você é um artista Então você precisa Estudar sobre Instagram Você precisa Estudar sobre Criação de audiência Você precisa Estudar sobre Mercado Você precisa Estudar É Sobre tendências Não é só Fazer música Estudar sobre Networking E fazer Networking Então Soltar faixa Agora pode Ficar perdida No mar de faixa Não Acho que não Esse é o momento O Pedroso Eu não avisei Essa Pedroso Essa eu não avisei Foi de surpresa Mas vou deixar aqui Salva essa Então cara Aproveita esse momento E se prepara Se você ainda não está Terminando o track Não terminou nenhuma track Vai começar Na semana que vem O desafio TP14 O que é o desafio TP14? É um desafio Que durante 14 dias A gente vai dar Um conteúdo E uma missão Para você Resolver naquele dia Se você resolver As 14 missões Você basicamente Vai terminar Com uma track pronta Esse período De duas semanas Manda Se você tem interesse O primeiro lote Vai ser bem Bem baratinho Tá É 97 reais Você manda Uma mensagem Em box O Rafael vai responder Para vocês Com um link especial E Nesse desafio O grande lance é Ao invés de te dar Conteúdo Te dar missões Te dar Orientações Porque Muita gente Absorve muito Conteúdo Fica absorvendo Toneladas De vídeos no Youtube Fica consumindo 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 E não faz nada Com aquilo E tem gente Que não aprende Nada E fica Quebrando a cabeça Tentando aprender Sozinho Então É difícil Você achar Esse equilíbrio De Assimilar Uma pequena dose De conteúdo E colocar aquilo Em prática Para ter o máximo De resultado E esse é o grande Objetivo Do desafio TP14 É te dar Uma dose De conteúdo Pequena E fazer você Ter resultado Com aquilo E acontece que Nesses desafios É muito massa Porque A galera Começa A desenvolver Uma coisa Chamada disciplina Porque você Tá num grupo Ali De 100 pessoas E você não Quer ficar Pra trás Você não Quer passar Vergonha Na frente Do grupo Então Se tem um desafio Pra fazer Primeiro que você Vai ver todo mundo Fazendo A mesma coisa E aí Você pega E faz igual Porque você Não quer ficar Pra trás E Segundo Porque é gostoso Você tá Naquele movimento Ali Tá todo mundo Fazendo a mesma coisa Hoje é Kickbase Então vamos Todo mundo Fazer kickbase Todo mundo Kickbase Não importa o gênero Vamos fazer kickbase E tal E aí Essa disciplina De todo dia Acordar Abrir o desafio E fazer A tarefa É o mais importante Porque as vezes Você não faz Uma coisa Não é porque Você não sabe Não é porque Você não conseguiria É porque Não tem Ninguém No seu pé Se eu te der Quantas vezes Você tinha Trabalho pra fazer Ou tinha Prova pra estudar E a professora Deu o negócio Com 60 dias De antecedência E você foi fazer No último dia Porra O imposto De renda No Brasil É sempre assim O negócio É em abril Aí tem que entregar Até Sei lá Dia 31 É o prazo Pro imposto De renda Aí aparece Você assiste TV No dia 28 E fala assim 68% Dos brasileiros Ainda não entregaram O imposto De renda É coisa nossa Isso né Deixar tudo Pra última hora Então se tem Alguém No seu pé Ali Enchendo o seu saco E aí mano Cadê o desafio Você tá com uma coisa ali Você pagou por aquilo Você não quer jogar Seu dinheiro fora Então é uma pressão O tempo inteiro Uma pressão todos os dias Por isso que o desafio É muito massa Então eu sempre faço Esses programas De desafio O foco não é Muito em conteúdo E sim O foco É no movimento mesmo É um grupo É a interação É todo mundo ali Pô não consegui fazer O baixo Como é que eu faço Me ajuda aí Um ajuda o outro Então Essa é a ideia Dos grupos de desafio Se você quiser Manda uma mensagem Inbox aí Que a gente manda O link pra você Do desafio TP14 Vai ser muito massa É a segunda edição A gente fez a primeira Em janeiro desse ano A gente vai fazer A segunda edição agora E eu acredito Que essa É a melhor maneira De você Desenvolver Um workflow Pra terminar Suas tracks Porque Uma vez que você Terminou a sua track Em 14 dias Você vai Repetir Esse processo Porque você tem Um workflow Você vai Repetir Repetir E repetir Esse processo Melhorando A cada repetição A Moniz Tá perguntando Quando sai a mentoria Provavelmente Depois do TP14 A gente vai abrir Alguma mentoria Ou Hitmakers Ou A mentoria 10x Mas Provavelmente Agora Depois do TP14 Durante o TP14 Eu vou Programar certinho Aí Nas próximas Duas semanas Dentro de umas Duas semanas A gente abre A próxima mentoria Vai ser top Também Então Eu acredito Que Cara Essa mentoria Essa mentoria Não O desafio É um jeito Irado De você Criar Um workflow De você Criar uma rotina De terminar Suas tracks E melhorar A cada nova repetição Hoje Alguém me mandou Mensagem No inbox Falando assim Você podia criar Um conteúdo Falando sobre Rotina Como que você Consegue lidar Com a rotina De forma produtiva E tal Eu acho que A melhor maneira De você ser produtivo É quando tem alguém Pegando no seu pé E a ideia do TP14 é essa É alguém Pegando no seu pé Durante 14 dias Durante 14 dias A gente vai dar uma missão Logo cedo Tem um grupo Lá no Telegram Todo mundo trocando ideia E Se você não fizer a missão Você vai ficar Pra trás O Hitmaker É ideal Pra depois do top Produtor É Seria ideal Sim Depois do top Demorou então galera É isso que eu queria Falar com vocês Hoje Vou encerrar Aqui agora Beijo no coração Tamo junto E a gente se vê Por aí Então Tchau Tchau Tchau